Olá amigos do meu canal do YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC, menor múltiplo comum, a 7, 22 e 32. Galera, antes da gente continuar, você já sabe, clique em gostei se você gosta dos nossos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. Então, qual que é o número natural que é um múltiplo do 7, do 22 e também do 32? Mais do que isso, qual é o menor número natural com esta propriedade de ser múltiplo do 7, do 22 e do 32? Bom, utilizaremos aqui o método, o algoritmo da fatoração simultânea. A gente começa escrevendo os números, no caso 7, 22 e 32. Nós utilizamos vírgulas apenas para separar esses números. Nós colocamos um traço vertical, dessa maneira, e nós começamos a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Vamos recordar quais são os primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Depois do 2 vem o 3. Depois do 3, o 5. Depois do 5, o 7. E do 7, pula para o 11. Olha, o 8 não é um número primo, porque o 8 é divisível por 2. O 9 não é um número primo, porque o 9 é divisível por 3, por exemplo. O 10 não é um número primo, porque é divisível por 2, é divisível por 5. Agora, o 11 é um número primo. O número 11 só tem dois divisores naturais. O número 1 e o próprio 11. Se você entendeu bem o que é um número primo, me diga aí. Qual é o número primo que vem depois do 11? Deixe um comentário. Com o número primo que vem depois do 11, qual que é? Bom, os primeiros números primos a gente já sabe, né? 2, 3, 5, 7, 11. Esses são os primeiros, né? Mas existem infinitos números primos, tá? Bom, os primeiros são esses. Bom, a gente começa com o número 2. Algum desses aqui é divisível por 2? Você vai dizer que sim. Então, a gente coloca o 2 aqui. Como é que eu sei que algum desses é divisível por 2? Muito fácil. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Aqui esse termina em 2, esse também, então. Aqui esses 2 são divisíveis por 2, né? Esse não. O 7 não é divisível por 2. O 7 é um número primo, né? Bom, como o 7 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Agora, 22 dividido por 2 dá quanto? Dá 11. Porque 2 vezes 11 é 22. E 32 dividido por 2 dá quanto? Se você precisar, faça a continha. Mas dá pra fazer mentalmente. 32 dividido por 2, quanto que dá? 30 dividido por 2 dá 15. 2 dividido por 2 dá 1. 15 mais 1, 16. Então, 32 dividido por 2 dá 16. Se você não entendeu o cálculo mental, tente fazer a continha mesmo, tá? A gente continua olhando pra esses números aqui. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que o 16 é divisível por 2, porque ele termina em 6, tá? Então, a gente escreve o 2 na coluna da direita. 7 não é divisível por 2, eu repito. 11 não é divisível por 2, eu repito. Agora, 16 é divisível por 2. Se tiver 16 reais pra dividir pra você e seu irmão, pra duas pessoas, vai ficar quanto pra cada um? Você vai dizer que vai ficar 8 pra cada um. 16 dividido por 2 é 8, até porque 2 vezes 8 é 16. Continuamos com o 2. Por quê, professor? Porque o 8 ainda é divisível por 2. O 7 não é? Repete. O 11 não é? Repete. Agora, 8 dividido por 2, quanto que dá? Dá 4. Então, a gente escreve o 4 aqui. Como o 4 ainda é divisível por 2, eu continuo com o 2 aqui. O 7 não é divisível por 2, eu repito. O 11 não é? Eu repito. Agora, 4 dividido por 2 dá 2. Até porque 2 vezes 2 é 4. O 2 ainda é divisível por 2? Coloco bem aqui. O 7 não é divisível por 2, eu repito. O 11 não é divisível por 2, eu repito. Agora, 2 dividido por 2 dá 1. Finalmente, acabou com o 2, né, professor? É, realmente, nenhum desses aqui é divisível por 2. A regra é a gente testar agora com o próximo número primo, que é o 3. Mas, nenhum desses é divisível por 3. Depois do 3, vem o 5. Nenhum desses é divisível por 5. Na verdade, o 7 aqui, ó, é um número primo, né? Ele só é divisível por 2 números naturais. O 1 e o próprio 7. Então, quem vem pra cá agora é o 7, ó. 7 dividido por 7 dá 1. O 11 não é divisível por 7, eu repito. O 1 não é divisível por 7, eu repito. Na verdade, o 11 é um número primo, ele mesmo, né? Então, quem vem pra cá é o próprio 11. 1 não é divisível por 11, eu repito. 11 dividido por 11 dá 1 pra cada 1. Até porque 11 vezes 1 é 11. 1 não é divisível por 11, eu repito. Então, agora acabou. Porque no pé de cada coluna da esquerda apareceu o número 1. O que é que eu faço pra determinar o MMC agora? Pra determinar o MMC, eu multiplico os números primos que apareceram aqui. Observe. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 32. Agora, 32 vezes 7. Vixe, professor, não sei, cara. 32 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 32, concorda? A ordem dos fatores não altera o produto. 7 vezes 32, eu vou fazer de cabeça. 7 vezes 30 é 210. Porque 7 vezes 3 é 21, então 7 vezes 30 é 210. 7 vezes 2 é 14. 210 mais 14, 210 mais 14, 224. Então, 32 vezes 7, 224. Vamos conferir aqui. 32 vezes 7. Vamos ver. 7 vezes 2, 14. Fica 4, vai 1. 7 vezes 3, 21. Com mais 1, 22. Ó, 224. Tá? Então, eu fui multiplicando, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 7, 224. Ah, o que é que falta? Falta 224 vezes 11. Eita, professor, duvido se eu fazer esse de cabeça. Cara, eu acho que dá pra fazer. Ó, 224 vezes 11. Quanto que vai dar? Eu prefiro fazer assim, ó. 11 vezes 224, que dá no mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. 11 vezes 224. Eu vou fazer de cabeça e depois eu faço a conta aqui. Tá? Eita, será que eu consigo mesmo, hein? Isso aí não. Vamos testar aqui, ó. 10 vezes 224 dá 2.240. Porque 10 vezes é só eu botar um zerinho, né? Então, eu preciso fazer 2.240 mais 224. Vixe, cara, é muito difícil. 2.240 mais 224. Bom, essa adição eu vou fazer aqui mesmo. 2.240, que é 10 vezes esse número, mais 224. 2.240. Professor, eu pensei que isso eu ia fazer de cabeça, cara. Eu também pensei. Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 2. Dá 2.470. Eita, que número grande, né, cara? É, eu não esperava que ia ser tão grande assim, não, né? Mas foi. Bom, se eu fizesse da maneira tradicional, né? 11 vezes 224. Vamos ver como é que ficava. Acho que ficava legal também, ó. 1 vez 4, 4. 1 vez 2, 2. 1 vez 2, 2. 1 vez 4, 4. 1 vez 2, 2. 1 vez 2, 2. Aí soma, ó. 4, 6, 4, 2. 2. 2.464, que é o mesmo que eu obtive. No meu caso, eu multipliquei por 10. Botei aqui, né? Então, eu fiz 10 vezes. Como eu queria 11 vezes, coloquei mais uma vez aqui, 224. Deu 2.464. Então, o menor múltiplo comum, a 7, 22 e 32, é o número 2.464. Digamos assim, ele é o menor múltiplo comum, né? Ele é o menor número natural, que é um múltiplo de 7, e também de 22, e também de 32. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!